Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao momento de reflexão do Prodebem. Sou Viviane e estou representando o NEP Bezerra de Menezes do Prodebem, estudando sobre o Evangelho de João. Que Jesus nos assista através dos Espíritos de Luz, que dirijam os trabalhos da nossa Casa de Oração, nos fortalecendo e intuindo a nossa reflexão através dos ensinamentos obtidos pela codificação de Kardec e das obras subsidiárias que usamos para embasar a nossa fala. A bibliografia do Livro dos Espíritos, do Boa Nova, capítulo 14, do Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 4, Parábolas e Ensino de Jesus, de Caiba Xútil, Primícias do Reino, capítulo 4, Luz Imperecível, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 2. Esse encontro de Jesus com Nicodemus, além de estar dito de uma maneira muito direta, a verdade sobre reencarnação, o nascer de novo, ensina também a Nicodemus sobre a natureza do Espírito com o princípio inteligente do Universo. Quando ele diz que o que é nascido do Espírito é Espírito e o Espírito sopra onde quer. Jesus diz assim, pois independente da carne, mostrando a necessidade da renovação moral, que é a reforma íntima, e da reforma também intelectual, essa renovação intelectual. E mostra também, sem a menor sombra de dúvida, a imortalidade da alma, desde que o corpo procede do corpo, e o Espírito, como ser pensante, é o que anima o corpo, dando-lhe a possibilidade de pensar, sentir, exprimir seus sentimentos, dando ânimo ao corpo. Atestando a existência de Deus, como nos demonstra a resposta dos Espíritos, a pergunta número 4 do livro dos Espíritos, o que não há efeito sem causa, e que procuremos a causa de tudo o que não é obra do homem, é obra de Deus. E Jesus resumiu nessa conversa com Nicodemus, 3 dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, quem são? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências. Só ficou faltando a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos Espíritos. Então, numa conversa só, ele reuniu 3 dos fundamentos da doutrina espírita. Jesus, ao dizer a Nicodemus que era necessário nascer de novo, apresenta a doutrina dos renascimentos, como o caminho para a verdade e a vida, exemplificado pelo próprio mestre. Amélia Rodrigues nos diz que Nicodemus era fariseu, doutor da lei e chefe dos judeus. Era um dos mais jovens dos que tinham o privilégio de ocupar a alta corte do Sinédrio. Severo na interpretação da lei, cumpridor dos deveres e de caráter nobre. Desejava a verdade, não a ponto de prejudicar-se na posição que desfrutava. Fora informado sobre o conteúdo novo e refigurador dos discípulos do mestre e sabia também das curas realizadas por Jesus. Nicodemus acreditava nos feitos de Jesus. Tanto assim que ele disse, ninguém pode fazer este milagre que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Mas Nicodemus estava muito impregnado da religião farisaica, consistente nos cultos e práticas exteriores. E Amélia Rodrigues coloca que ele estava ali representando a humanidade inquieta, instável, ansiosa e Jesus personificava a paz, a serenidade. Jesus conhecia a fraqueza de Nicodemus, que interpretava a lei, mas não a sentia. E quando ele pergunta a Jesus que recursos ele deveria usar para conhecer o reino de Deus, se surpreende com a resposta do mestre, que disse que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E essa resposta e toda a explicação que Jesus dá a ele, o deixou extremamente confundido. Então vamos analisar. Nascer de novo. Jesus queria dizer a Nicodemus que ele deveria deixar os dogmas de lado, as práticas exteriores, aquela religião arcaica, para aprender sobre a verdade que o Cristo veio ensinar. Colocar de lado todo o orgulho de saber, toda a presunção de estar de posse da verdade, para ficar mais leve, seguindo a doutrina de amor, onde o julgo é suave e o fardo é leve. Nascer do homem novo. O nascer do homem novo. Morrendo o homem velho para se despojar dos vícios e adquirir as virtudes. Isso é o que significava nascer de novo. Nascer da água. É nascer neste mundo, com um corpo carnal, pois todos os corpos orgânicos são produtos da água, pois sem a água não haveria nascimento, crescimento e vida. A natureza está aí, nos mostrando isso a todo instante. O feto no ventre materno não sobrevive sem a água. Tanto é que, mesmo já completamente formado, quando rompe a bolsa, tem que ser feito o parto. E Caibar Schutel diz que não é preciso pedir emprestado o dogma do batismo, usado por diversas igrejas, para explicar algo que Jesus ensina com toda clareza. Nascer do Espírito. Vamos ver agora qual é a explicação. Nascer do Espírito. Jesus diz a de Podemos que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. É o nascimento, tanto da água, o corpo, quanto o do Espírito, porque um único nascimento não faz o Espírito viver, isto é, aprender, adquirir conhecimento intelectual e moral. Como a vida espiritual não é algo visível e sim sentida, Jesus faz uma comparação com o vento, que sabemos que existe, porque o ouvimos e sentimos, mas não sabemos para onde vai. O Espírito reencarna onde quer e não sabemos da última encarnação e nem qual vai ser a próxima. É na vida espiritual que se manifestam as virtudes, a paz de consciência, a alegria de coração, como também as más paixões, o remorso, a tristeza. mas Nicodemus, por mais que Jesus explicasse, não encontrava meios de compreender ou fingia não compreender, pois lhe era preciso abandonar as velhas crenças da sua religião. E então ele pergunta ao mestre, como pode ser isso? Ao que o mestre respondeu, tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Veja que resposta. Jesus, a luz do mundo, veio trazer todos os esclarecimentos, retirando os véus que encobriam a verdade, porque nos ensinou vivendo cada ensinamento. E aqueles que não quiseram ou não querem ver a luz a fim de se transformarem, continuarão praticando o mal e atrasando suas evoluções, diferente dos que, ao sentir Jesus, viu a luz e suas obras serão vistas por todos. Então, queridos irmãos, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso estudo. Agradeço ao mestre Jesus, a espiritualidade superior, a direção do procedente pela oportunidade que temos de divulgar o evangelho de Jesus trazido por João Evangelista e aprofundando assim os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue conosco, hoje e sempre. Música 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 Música